MC Lan, você e o MC WM eram considerados os reis do fluxo, todo baile de rua e carro de som tocava suas músicas. Tu escutou a explosão da bomba e seu grave, vai descendo a pampa suave do meio do baile. Vai descendo a pampa suave do meio do baile, vai descendo a pampa suave do meio do baile. Vai descendo a pampa, vai descendo, vai subindo, ela tá desenvolvendo, jantar pão praammoth. Quero ver sh extra, as amigas pra fumar uma dispara pra ver coma baile de rua do monte late perica, senão movimenta, pode, fica, a vontade. Vai descer na pampa, suave, choribildo Tu escutou a explosão da bomba e seu grave Vai descer na pampa, suave, tornei do baile 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 Vai descer na pampas Vai descer na pampas Vai descer na pampas Vai no pistole